Prezado dos fratres, prezado dos sorores e simpatizantes e amigos da Amorque, da nossa antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Toda organização que tem a sua origem genuína e tradicional, conserva valores que são perpetuados através de datas em que ela comemora, em que ela celebra os seus eventos principais, como as passagens de eventos que são perpetuadores dessa tradição e que se constitui num calendário que nós, dentro da Ordem Rosa Cruz, chamamos de calendário memorial. O calendário memorial, portanto, registra essas datas importantes em que se constitui a tradição Rosa Cruz. Especialmente hoje, eu gostaria de passar para vocês uma data extremamente importante, que é também celebrada através de um ritual belíssimo e que nós, estudantes Rosa Cruz, denominamos de cerimônia em memória, que como é óbvio, significa cerimônia da nossa memória, dos nossos mestres do passado que são perpetuados, são lembrados nesta data que normalmente é celebrada para o equinócio da primavera no Ministério Sul, justamente na passagem, em setembro. O que vale lembrar é o aspecto que a nossa tradição recebe e perpetua para todos os estudantes Rosa Cruz e, principalmente, para a própria humanidade. A origem dos ensinamentos Rosa Cruz remonta, naturalmente, a uma tradição primordial que se perde na noite dos tempos e que vem sendo passada de geração em geração, com todos os cismas históricos, com todas as características que ela sofreu ao longo dos séculos, mas que se preservou firme, se preservou constante, se preservou segura para aqueles membros que dedicaram muitas vezes as suas vidas aos ideais Rosa Cruz. Então, o que nós gostaríamos de lembrar neste momento é o fato de que, dentro da nossa ordem, nós temos essa tradição em 15, 20, 30 séculos aproximadamente, antes de Cristo. Essa tradição, ela vai migrar, num determinado momento até um pouco difícil para aquele povo que preservava e abrigava essa tradição, para o Egito. No Egito, naturalmente, nas escolas de mistérios, aqueles sacerdotes de Amon já tinham uma influência muito grande naquilo que as escolas de mistérios, antagonizando o clero da época, passavam para os seus estudantes que, à sombra das colunas, questionavam aquele panteão de deuses e que um jovem ousado e futurista, considerado por alguns antropólogos ingleses como a primeira grande personalidade da história, refiro-me ao faraó Akinaton, que consolidou essa organização e, por isso, é considerado o grande mestre tradicional, primeiro grande mestre tradicional da Ordem Rosa Cruz. Essa sabedoria que se instaura no Egito, herdada daqueles povos da região do Atlântico, começa a se consolidar de uma maneira gradativa, abriga homens e mulheres e vai ter a sua passagem com sábios, com pessoas que tinham a sua busca pelo divino e pelo sagrado para uma outra região para receber, naturalmente, as influências dos gregos que iam ao Egito ser iniciados. refiro-me aos grandes expoentes, no caso Sócrates, Platão e Aristóteles, que receberam essa influência das escolas de mistérios egípcias e que tiveram alguma influência nos ritos eleusianos, mitraicos e outros do início, no período clássico e depois no início da Era Cristã. O que acontece é que esses filósofos, naturalmente, receberam essa influência e vão, quando mesclam com a cultura romana, também causaram uma influência depois desse período helenístico, depois desse período clássico, no início da Era que, diríamos assim, que antecede o advento da vinda do Cristo no Monte Carmelo, esse misticismo tradicional desta origem místico-filosófica para a recepção do mestre junto aos essênios. Passado isso, com o advento da mensagem do Cristo, essa linha tradicional que vem da tradição primordial vai continuar esse trabalho na evangelização da Europa e que duas linhas são muito conhecidas, que nós chamamos do esoterismo cristão, mais na linha de João e aquela que se perpetua de forma muito forte, muito, diríamos assim, rica em termos de número, que é a linha de Pedro e que após a queda do império, lá pelo século V, aproximadamente, começa a se desenvolver. E o esoterismo cristão, junto também aos alquimistas, fazem desta tradição primordial mais uma forma de perpetuação com pessoas que dedicaram a sua vida à investigação daquilo que nós podemos dizer, os mistérios do homem, do universo e dos deuses. Como está no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo e conhecerás o homem, o universo e os deuses. E essa busca continua, com essa maneira investigativa de abordar o real, de abordar a natureza, até o período medieval. A partir da queda do império, no século V, isso vai continuar e vai fazer com que, durante toda a Europa medieval, no início da idade ainda média, isso durante até o século XIII, aproximadamente, isso recebe uma nuance ainda dentro dos claustros, ainda naquela formação de uma escola filosófica que se perpetua através do conhecimento dos alquimistas e das influências de forma 100% esotéricas. O que vai acontecer é que, a partir da expansão, do momento diferenciado do mundo, a partir do século XIII, XIV e XV, aproximadamente, perto do XV, quando se forma de maneira mais acentuada as navegações, essas escolas tradicionais, com vários mestres, vão também fazer com que o ensinamento tradicional, na nossa ordem, passe a se expandir da Europa para outras partes do mundo, com aqueles que eram considerados mestres e que puderam divulgar esse tipo de conhecimento místico-filosófico em outros países. Refiro-me, por exemplo, ao mestre Kélpius, que já em 1691 sai do Velho Mundo, vem para os Estados Unidos e lá funda, na Filadélfia, alguns núcleos, ou melhor, um núcleo que seria depois os primórdios da grande loja americana, diríamos assim, para aquele continente. Depois disso, tivemos um outro ciclo, que é o mais forte, que seria a partir de 1909. Inclusive, alguns preferem, a partir da sua divulgação, 1915, considerar essa data como a data inicial do atual ciclo de atividades da ordem. O que essa cerimônia representa para os Rosacruzes é que lembrar que, nesta linha do tempo em que nós tivemos as várias fases de atividades mais acentuadas e atividades um pouco mais passivas, ao longo dos últimos 3.367 anos, tivemos mestres, pessoas que dedicaram sua vida, que são conhecidos pelos historiadores, inclusive aqueles que têm a sua vertente mais acadêmica, e que nem sempre tiveram a atribuição da sua função só como cientista e nem sempre como Rosacruz, nós prestamos gratidão. Nós lembramos que foram essas pessoas que procuraram, desde aqueles tempos remotos do Egito Antigo, fazer com que a humanidade, dentro dessa missão da morte, pudesse ser melhorada através do conhecimento, através do desenvolvimento da personalidade do ser humano, para que ele pudesse, praticando esses princípios, esses ensinamentos, tivesse claro que seus pensamentos, suas palavras e suas ações contribuiriam de forma efetiva e sustentável para o melhor da humanidade. Então, quando nós olhamos para trás, nessa linha do tempo, sabemos que hoje o trabalho, de forma mais aberta que nós temos, por conta de que o mundo é, hoje, mais franco, mais aberto, para essas ideias, nós temos que lembrar com gratidão. Eu poderia citar inúmeras pessoas, Giordano Bruno, aqui em cima, já em 1600, foi queimado vivo, em 16 de fevereiro de 1600, e outros tantos, que nós tivemos, o próprio Francis Bacon, que foi um líder da nossa ordem, na Inglaterra, no começo também do século XVII, o próprio Descartes e Leibniz, e grandes, sem citar o período antigo e o período medieval, há quem diga que há uma influência muito grande em grandes pensadores, que, quando nós olhamos a soma teológica de Tomás de Aquino, nós vemos que a influência que isso pode ter no próprio Francisco, ou Francesco, São Francisco de Assis, ou quando nós temos as mudanças de Santo Agostinho, lá no século IV, quando nós temos o início do período cristão, na época dos Ptolomeus, ou quando nós vamos lá no período clássico grego, toda essa influência é refletida no que nós conseguimos fazer e realizar para a humanidade ao longo desse tempo. Então, a cerimônia em memória, para que aqueles membros de século XX, de carteirinha, que hoje participam da nossa ordem, e que não sabem que nós fazemos essa reverência, essa expressão de gratidão a esses grandes mestres do passado, personalidades que foram brilhantes na forma como se dedicaram à causa Rosa Cruz, que, na verdade, é uma causa humanitária, é o momento de celebrar, o momento de olhar com gratidão por tudo aquilo que foi feito. Claro que existiram pontos-chaves nessa história, como é o caso, por exemplo, evidentemente, da Grande Pirâmide de Kelps, que foi, para quem tem uma interpretação da vertente mais esotérica do conhecimento, um templo para iniciados. E quem diga também que o próprio Mestre Jesus esteve lá recebendo a sua grande iniciação, no sentido do ponto que representa a Grande Pirâmide de Kelps. Então, essa data é o momento em que os Rosacruzes olham para trás e veem praticamente desde o Antigo Egito, até mesmo desde os essênios, aqueles expoentes, daqueles mestres, que hoje, provavelmente, nem todos estão entre nós, neste plano, mas que vêm seguindo a linha do tempo, sempre estiveram auxiliando no trabalho do crescimento da nossa ordem, que se reflete no trabalho do próprio crescimento do diapasão de consciência da humanidade. Então, esse histórico é a data em que os Rosacruzes, por ocasião, de 23 de setembro, na data mais próxima possível do equinócio da primavera, aqui no Hemisfério Sul, celebram em todos os núcleos Rosacruzes, olhando para trás. É uma cerimônia muito bela, ela é aberta para aquelas pessoas que não conhecem a ordem, ela é feita ou num salão, ou é feita ao ar livre, onde os Rosacruzes colocam de maneira simbólica a sua pedrinha de contribuição para a construção de uma verdadeira pirâmide de conhecimento que representa o ensinamento Rosacruzes. Então, aquele que tem um primo, um filho, uma esposa, que eventualmente não é membro da ordem, pode, nessa ocasião, visitar um organismo, e isso é sempre um momento de confraternização, sempre seguido de uma festa, de uma confraternização, de uma celebração, onde se tem um coquetel ou alguma coisa que mostre que nós estamos juntos, olhando para o passado e vendo o efeito que isso tem na vida da gente hoje. Então, eu queria que os nossos membros lembrassem desse episódio e registrassem que nós somos hoje o resultado de muitos que passaram antes de nós e que dedicaram suas vidas de forma muito forte, muito dedicada a uma causa, a evolução moral, a evolução de consciência e ética do ser humano. Um ser humano melhor é uma proposta aparentemente simples, mas paradoxalmente muito ousada, porque, ao mesmo tempo que grandes educadores dizem nós estamos num ponto em que a tecnologia nos colocou no futuro, na vanguarda, novamente, paradoxalmente, nós temos atitudes tacanhas, atitudes primitivas em outros aspectos. Esse aparente paradoxo é que faz com que nós devemos olhar para o passado e agradecer que muito da evolução que nós tivemos hoje, não só no campo científico, mas no campo espiritual, deve ser acreditado àqueles que dedicaram as suas vidas para que isso fosse possível no mundo. Então, deixo a vocês aqui a minha lembrança dessa data e gostaria de dizer que, embora nós estejamos fisicamente juntos neste momento, nos nossos núcleos, lojas, capítulos e pronói, espero que vocês celebrem com a memória mais nítida do que representa para todos nós a lembrança dos nossos mestres do passado. faço votos que vocês construam a pirâmide de sabedoria que eles representaram não só no Egito Antigo, mas em todas as épocas e em todas as ilhas. Meus melhores votos de paz profunda e que vocês possam receber as inspirações e as iluminações que o cósmico lhes reserva. Que assim seja. Tchau.